Mais três mandados de busca e apreensão foram cumpridos dentro da segunda fase da Operação Eminência Parda, que investiga um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Prefeitura de Passos. Segundo a Receita Federal, os crimes eram cometidos pelo ex-secretário de Planejamento, Vanilton Chagas Cardoso, em gestões anteriores. Ele está foragido desde o dia 21 de março. Segundo o Ministério Público, a ação para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão foi conduzida pela Sétima Promotoria de Justiça de Passos e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, em conjunto com a Polícia Militar. O objetivo da nova fase da operação é apurar e reprimir condutas de auxílio na ocultação de vestígios e proventos de crimes de lavagem de dinheiro e na fuga do ex-secretário de Planejamento. Conforme o Ministério Público, após a deflagração da operação, foram identificadas condutas de terceiros que podem configurar embaraço às investigações e auxílio ao principal investigado para dificultar o seu rastreamento e localização para cumprimento do mandado de prisão preventiva. Diante desse cenário, o Ministério Público pediu a prisão preventiva dos envolvidos e a busca e apreensão domiciliar. Ainda segundo o Ministério Público, o ex-secretário recebeu, de 2014 a 2016, uma porcentagem em cima de todos os pagamentos realizados pela Prefeitura de Passos para uma empresa terceirizada de mão de obra. Ele também recebeu porcentagem do valor pago pela Prefeitura para uma empresa de serviços de capina e varrição no município. Depois, por meio de lavagem de dinheiro, ele procurou ocultar os valores, assim como os valores provenientes da propina recebida de empresa prestadora do serviço de coleta de lixo e de valores desviados em contrato público de fornecimento de materiais de expediente, além de ter realizado dezenas de operações de compra e venda de imóveis e veículos, sempre em nome de terceiros. Os rendimentos nunca foram oferecidos à tributação.